Boa noite Vamos aguardar Nossa convidada da noite entrar Já vou dando boas-vindas A todos Olá Jordana Olá Como vai pessoal? Mais uma live com muito conteúdo de valor Hoje a gente vai falar de megas arquiteturas Megas casas com a Carol Zancanaro Muito bom estar aqui com vocês Olá Dani Letícia Zancanaro Bem-vindos Carol, quando você entrar Pede acesso que eu já te libero Às vezes eu não tô vendo Gente, eu vou liberar aqui caixinhas de perguntas Tá? Vocês podem tá Deixando todas elas aí Que é o final Oi Carol Solicita seu acesso aí que eu já te libero Senese, meu amigo Como vai? Certinho, gente Carol Só aceitar Já vamos começar Deu um problema na conexão Mas já vai retomar Natal Deu um problema na conexão Carol Tá me escutando? Oi Peraí Oi, agora eu tô te ouvindo Deu algum problema aqui na conexão? É a minha ou é a sua? Eu não sei Eu não tô conseguindo compartilhar Me manda solicitação novamente Deixa eu ver se eu te coloco aqui Vamos lá, eu tô tentando Ah, sim Agora sim Todos me ouvem, gente Thaís da Infante Oi 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 Natália Oi Carol Tudo bom? Tudo Que bom estar com você Que bom que você tocou o convite Pois é Pois é Tô nem foda aqui Vamos relaxando, né? A gente já começou Com a turbulência Da internet Tipo Como assim? Como que faço? Normal Mas Muito bem-vinda Eu tô Realmente feliz De estar te conhecendo mais Esses dias A gente trocou muita ideia, né? E Eu espero que a gente tenha Muita troca Que as pessoas que estamos assistindo Também tenham Grande conhecimento aí Agregado, né? Na área da arquitetura O nosso tema São as grandes construções Construções E sabendo que você é Máster de fato, né? Essa Super arquiteta Ela tem obra no México Ela tem obra na Argentina E assim Brasil afora Até Manaus Ela tem obra Então pensa bem Tem assinatura da Carol aí Em todo o nosso território Então Ops Meu fone tá caindo aqui, gente Meu brinco ficou muito grande Então assim É um prazer Poder compartilhar Esse momento com você Igualmente E Parabenizar Porque É muito legal Ver uma profissional Tão competente, né? Obrigada Do arquitetura Pelo nosso Brasil Então agora Eu vou deixar que você Se apresente Então vamos lá Sou Carol Zancanaro Eu tenho 15 anos De formada Eu me formei Em Cascavel Paraná Depois eu fui Pra Curitiba Fiz um máster E uma pós-graduação E Depois comecei A trabalhar em Curitiba Depois Vim parar aqui Em Patinga Por causa do meu marido Pois é Como que você vai parar Pois é A gente ficou Namorando Sete anos Né? Na Indo Viajando E tudo mais Até que eu decidi Vim pra Minas Quando eu vim pra Minas Eu vim conhecer Um pouquinho As cidades E Quando eu conheci Patinga Eu gostei muito Da cidade Por ser Uma cidade pequena Mas Bem atrativo Pra arquitetos No sentido De urbanismo Né? Eu não conhecia A história Eu não sabia Que ela foi Uma cidade Totalmente planejada E eu fiquei Apaixonada Com os parques Com o paisagismo E a organização Da cidade Acabei vindo pra cá De Malicuia E Fiquei Então até hoje Já deve fazer Mais ou menos Uns sete anos Seis, sete anos E é legal, Carol Porque Você é do sul, né? Tinha uma cultura Veio pra cá Agora já tá Minerona Bem diferente É E você assina Projetos No Brasil inteiro Então como que Hoje a gente tá Nesse momento Né? No país E não só no país Né? No mundo Que o digital Ele tá tomando conta Então a gente Já tá conseguindo Conceber facilmente Projetar a distância Né? Mas você já faz isso Há mais tempo Então como que Você concilia Essa rotina? Como que você Atende tantos clientes? É Eu falo assim Eu acho que teve Muita gente Que teve um pouco De problema Assim Pra conseguir Se ajustar Né? Com essa realidade Que nós estamos Vivendo Eu já convivo Com isso Há algum tempo Eu comecei Fazendo algumas Casas Aqui E depois Eu comecei A fazer fora E acaba Que quando você Faz uma casa Você acaba O amigo A família Começa a ir E hoje Eu tenho viajado Bastante E tenho atendido Aí Né? Fora E tudo mais Toda semana Praticamente Eu tenho Tenho viajado Atendo muito A região Aqui Também Né? Mas hoje Eu diria Que 80% Dos meus clientes São fora Da minha cidade Então É Então Eu acabo Viajando Bastante Isso era Até uma Pergunta Que eu ia Te fazer Como que você Concilia Carreira Viagem Família E assim A gente sabe Que quando a gente Inicia um processo De projeto A gente está Casando Temporariamente Ali com o cliente Né? Então O projeto Termina Quando a obra Termina Seria o que? Um ano Dependendo Dois anos Até mais Então Como que você Consegue Conciliar Tanta coisa? Então É um Corre-corre Né? O Neto Meu marido E minha filha Me acompanham Muito A minha filha Tem três anos E ela viaja Muito comigo A gente Vai pra cima Uma vez por mês Mais ou menos Eu atendo Em São Paulo Uma vez por mês Eu atendo Às vezes Até mais No Rio Já são Agendas Um pouquinho Mais fixas E fora isso Eu viajo Eu sempre Quase que 100% Das minhas obras Eu conheço As pessoas Que eu tô Desenhando Né? Que a gente Acaba entrando Muito na vida Delas E conheço Também o terreno Acaba Que eu tenho Que conhecer Um pouquinho Dos fornecedores Né? E a gente Usa muito Esse meio Online Essa questão De reuniões Online Né? Toda essa parte É Isso daí Eu já tô Já tô Crávida Mas Essas coisas Muito Tecnológicas Tipo Instagram E live E agora Começou Minha filha Vai ser Difícil Parar Gente A Carol Me mandou Tanta casa Pra gente Discutir Agora Com vocês Eu falei Caral A gente Vai ter Que marcar 15 lives Porque A gente É mais legal Que a outra Né? Então Como eu falei Pra quem Não tava Presente No início Ela tem Casa Assim No Brasil Inteiro Literalmente Minas São Paulo Rio Manaus Eu perdi A conta De tantas Tantas Cidades Né? E México Já tem Duas casas No México Olha que bacana Argentina Então É uma Mega Mulher Arquiteta Super Descolada Né? E Ô Carol Você projeta Assim Grandes Casas Né? Mansões Nem todas São super Faraões Exatamente Mas tem Grandes Casas E no início Da sua carreira Como que você Começou? Sempre foi assim Fazendo mega Projetos Ou Conta pra gente Não Então Eu falo Que tem muita Gente que me Conhece E acaba Falando assim Ah Mas você não Vai fazer Minha casa Porque minha Casa Tem 100 metros Ah Porque minha Casa tem 200 metros Eu falo assim Eu nunca Eu nunca Diferenciei uma casa Que tem 70 metros De uma casa Que tem Mil metros Então Às vezes As pessoas Chegam Até com Certo Medo Me pedindo Orçamento Ah não Você não Vai querer Fazer É o meu Não Eu faço De tudo Né? Já fiz Coisas Extremamente Pequenas Faço Ainda Muito Eu acho Que a casa Ela tem Que ter A cara Do cliente Tem que Ter a realidade Do cliente Talvez Pra você Uma casa De 30 metros Seja suficiente Talvez Pra mim Ou seja Então Cada um Tem que ter Uma cara E um estilo E eu noto Assim Principalmente Na nossa Região Que as pessoas Chegam Pra mim Com muito Medo Eu tenho Inclusive Um caso Interessante De uma tia Minha Que olhava Meu Instagram E falava São Carol Mas essas Casas São de Bencadeirinha Você faz Pra Pra mostrar Uma maquete Eu falei Não Elas existem Né? Então A gente Acaba Pelo fato De atender Muitas Muitas Regiões E tudo Mas o que eu queria Deixar bem claro É que não Não existe Pra mim Essa separação Né? De uma casa Pequena Às vezes Ela dá muito mais Trabalho Do que uma casa Grande, né? Então E hoje A gente tem visto Essa mudança Também De tipologia De casa Ainda mais agora Teve Durante Né? Isso que tá acontecendo Eu tive Muitos clientes Que acabaram Mudando O conceito Da casa É Durante o processo De projeto É Pra eu limpar Entendeu? É Então A gente acaba Mudando E cada um E eu tenho que adaptar E eu falo que eu sou Um pouco psicóloga Assim, né? É Eu tenho Que entender E colocar aquilo No papel Mas Sempre Eles me ajudam muito Tanto no estilo Quanto No layout Eu acho Que cada um É uma pessoa Não adianta eu chegar Com uma fórmula Gessada De casas A gente tá recebendo Vários comentários Aqui, ó Que você faz sucesso Em Ribeirão Preto Amo a sua assinatura É Que legal É Acaba que quando você Acaba fazendo uma Né? E como Normalmente Por exemplo Quando eu vou Por um sul Eu acabo formando Toda a minha cartela Então eu atendo Foz Atendo Curitiba Atendo Cascabel Atendo Atendo Região, né? Isso Quando eu vou Então tem Algumas regiões Que eu acabo Né? E vou me organizando E ali a cidade É perto dali E daí eu já vou Pra outro E tudo mais Faz um roteirinho De projeto De viagem E vai, né? Exatamente Que legal E você tem Algum método Específico Assim que O seu escritório Trabalha Pra Durante o processo De projeto Tem casas pequenas Tem casas grandes Então por exemplo Tem arquiteto Que gosta de Refletir o projeto Né? Inicialmente Com croquis Com referências Enfim Como que é Seu método De trabalho Bom Primeiro Deixa eu te mandar Um beijo Pra minha equipe Tá? Porque senão Eles vão brigar Comigo Eu já vi Aqui a Janine Falando Beijo a Janine Então assim Como que eu começo Um conceito Primeiro eu conheço A família Discuto com eles Até agora Eu mesmo Eu tava numa reunião Que era a primeira reunião Pós-conversa Com eles Quando é mais Ah, vale ressaltar isso Né, Carol? Te interromper Carol tava numa reunião Gente Acabou a reunião E veio pra lá Vem pra lá Eles devem cair Meu destino Ai, que legal Até agradeço eles Que deu pra se fazer Mais um dia E a gente Vai retomar É Bom Primeiro eu começo Riscando Sim Tá? Depois Eu mostro Um croquis E nisso Eu já vou Aderindo As experiências Tal Gosto muito Que me mandem referências Eu não sou Eu vejo assim Algumas pessoas Reciosas Ai Eu te mandar De outro Equiteto Não, gente Eu não vou copiar Faz parte Faz parte Do processo Eu quero entender O que você gosta Né Então Graças a Deus Nunca ninguém pediu Faça essa casa Né Tipo Exatamente Essa casa Porque eu sei Que isso acontece Então Eles sempre acreditaram No meu trabalho E E me deixam Viajar Né Eu acho que Cada vez mais Eu tenho conseguido Isso Eu tenho conseguido Entender mais O que cada um quer Né E assim Vai indo Processo criativo Muita gente Me pede Né Como que eu faço Pra mim É uma coisa Muito natural Eu acho que Até pelo fato De eu pegar Tanta casa Né Eu 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 simplesmente Vou A pessoa vai me falando Eu já vou imaginando A casa dela Eu chego Não, imagino Que deve ser sim Já sei Né O cliente chegou Você É Já teve caso Que a pessoa Olhava Mas o que você Tá pensando Eu já sei Como que vai ser Sua casa Projetando sua casa Inteira E claro A gente vai Às vezes A gente Acaba não acertando E a gente Tem que desenhar De novo E tudo mais E faz parte Da nossa profissão Faz parte A casa não é minha A casa é do cliente Até ajustar E ficar do jeito Que ele realmente Quer E hoje A gente tem Muitas ferramentas Para isso acontecer Né A gente deixa Fotos Extremamente reais Eu não costumo Postar minhas Casas prontas Eu Eu cara Eu acho Um pouco invasão Assim Você ter Aquela Até na minha Própria casa Eu Eu fico Um pouco Restrito Eu acho Friends Assim Né Só uma Partezinha É Eu fico Um pouco Mata Gente de curiosidade É Agora Pela primeira vez Eu tô Pela primeira vez Eu tô morando Na minha casa Né Porque O neto Fazia questão De beber todas Ah é Foi assim Que eu comecei Também Quando eu vim Pra cá O neto Construía E eu Precisava fazer Projeto Né Eu era arquiteta Então precisava Então eu foquei Em casa E a primeira casa Que eu fiz Aqui na região A gente vendeu Ela quando a gente Postou no facebook A gente postou Na mesma semana A gente vendeu Ela A gente postou O projeto E daí a gente Começou Uma atrás da outra E assim Os clientes Foram Foram Chegando E Graças a Deus Né Eles foram Deixando Eu viajar E fazer Muita coisa E Eu falo Assim Eles me dão Muita liberdade Né Então Você é autoridade No assunto Né Falou Inglaterra Hoje eu tenho Uma bagagemzinha Boa De casa Muito boa Isso é muito legal É interessante Na última live A gente discutiu Sobre design infantil E hoje A gente está focada Em arquitetura residencial Eu acho legal Eu acho legal Porque a formação Do arquiteto Eu como professora Eu vejo Às vezes Os alunos Assim Perdidos Meu Deus Mas eu gosto Disso Aquilo Vou fazer o que Porque a nossa formação Ela é generalista A gente tem que saber Um pouco de tudo Muito Eu comecei Para você ter ideia Eu fiz as minhas pós Uma foi gestão técnica Do meu irmão Eu ia fazer Daí eu cheguei Eu falei Não Vou fazer restauro Deu restauro aonde? Outra área Daí eu fiz História da arte Então tipo assim Até você se encontrar Até você se encontrar É Eu falo que a arquitetura É um leque muito grande Eu falo Tipo assim É uma profissão muito legal Que você tem Muitas possibilidades Né? Então Eu acho que você tem Um leque enorme Você tem que focar Em alguma coisa E Isso não significa Que você não possa Fazer outras coisas Né? Eu tenho projetos De prédios Projetos De Tem outras Né? Outros segmentos Mas Óbvio que Casa é muito mais fácil Para mim Né? E você foca Naquilo também Que você identifica Né? Isso é interessante Né? Mas a gente sempre gosta Eu imagino Adoro Arquiteto Então, né? É Eu falo assim A gente fica assim Né? Eu quero projetar isso Não, eu sou daquela Que tipo assim Por exemplo Eu vou fazer um negócio Eu tenho que pensar Nos modelos Que tem Então, por exemplo Um organizador de gaveta Eu penso Todas as possibilidades É Então E eu sou isso Em tudo Então Eu vou fazer um convite De aniversário Nossa É uma luta Porque eu fico lá Fazendo desenho Legal O pessoal do meu escritório Sabe Que bota o e-mail E tenta uns negócios Para fazer Porque eu falo assim Ah, eu vi isso Nas últimas festinhas É Adoro inventar uma moda Do abraço Então Tudo isso Né? Eu gosto Gosto de criar Em geral Que legal Arquiteta criativa Então, Carol O que você acha De a gente mostrar Alguns projetos? Claro Vamos lá Tem um comentário aqui Do meu amigo cinese Arquiteta é bicho estranho mesmo Com certeza Ai, convite do batizado Do Vicente É Meu sobrinho A gente desenhou Brec desenhou a mão E tudo mais Então Gente, agora A Carol vai apresentar Para vocês Uma mega casa Super icônica Diferente Como ela mesmo Falou atípica Vou mostrar a imagem E depois, Carol Você pode Falando Nath Vamos mostrar agora A casa tal Que eu vou passando Eu vou iniciar Com uma imagem Vamos ver Essa casa aí Então Vou passar o vídeo Dela depois Aham Vou fazer uma breve Apresentação dela Então Essa casa Já que as pessoas Gostam de Tamanho Ela é a maior Casa que eu já Projetei E A casa Digamos assim Ela tem um estilo Diferente Que é a cara Do proprietário Então Eu acho que a casa Tem que ter sim A cara da pessoa Então Óbvio que eu tenho Algumas coisas Alguns Alguns elementos Talvez algumas Mas A pessoa Tem que olhar E falar Essa é a casa Sua E a Josie Essa é a casa Da Josie Essa é a casa Né? A gente tem que se identificar Com a casa Então Essa casa é muito grande É muito bonita Internamente Também Ela segue Todo esse conceito Né? Mais clássico E tudo mais E É uma obra Diferente Porque ela vai acontecer Em muito pouco tempo E ela já está acontecendo Né? A gente começou Esse projeto Em Dezembro Eu acho Alguma coisa assim Sim E a gente Já Tá na segunda Laje Dela Né? Isso sem contar O subsolo Então Ela é uma obra Muito rápida E tem que Quando você me falou Sobre Detalhamento E tudo mais Eu pensei nela Porque ela é uma obra Extremamente complexa Em que a gente Detalha ela 24 horas por dia Né? Ela tomou o foco Do escritório Né? Talvez Muito Tanta extensão Né? Isso E como que você lida Já que você tocou Nesse ponto aí De detalhamento Que é a minha praia Como que você lida Assim com as questões De compatibilização De projeto Porque Tem ele ponto Na casa Né? É 3.700 metros Quadrados Como que você detalha Tanto metros Quadrados De construção Hoje ela deve Estar chegando Beirando Uns 6.000 metros Então O que que acontece Eu falo assim A arquitetura Ela também precisa Ter uma integração De muitas faces Né? E eu tenho que Eu tenho cada vez mais Notado isso A gente precisa De ajuda Né? Ao mesmo tempo Que a gente Faz muita coisa A gente precisa De ajudas técnicas Né? É o caso Por exemplo No ele ponto No ele ponto Eu tive que Reestruturar O meu projeto Devido a ele Então Tudo isso Vai interferindo Na obra Né? Projetos muito Complexos Assim A gente tem que Ir andando Junto Também Né? Então O ar condicionado Eu preciso de um lugar Que não pode Bater no ele ponto Então são várias Condicionantes Vários fornecedores Que acabam Interferindo Né? Então A gente tem que ter Algumas empresas Parceiras Temos que ter Alguns Profissionais E que vão ajudando A gente a compor Toda a casa Né? A montar aquilo Fora a equipe Né? Que tá trabalhando O tempo todo E Que não pode Reclamar Que muda E que a gente Tem que Ajustar E achar Solução A saída rápida Né? Eu acho Tem que ter Muita agilidade Né? Deu pepino Aqui Isso acontece Toda obra Gente Não adianta Qualquer obra Alguma coisinha Vai acontecer E você vai Obra é igual Pepino Né? Obra é pepino É exatamente isso Tem que abrir o coração Porque O consultor Vai te ligar Sete da manhã Oito da manhã Carol resolve isso Eu vou mandar Mensagem Duas horas Eu vou mandar Mensagem Duas horas da manhã E daí eu mando As cinco E daí eu mando As nove Então assim É 24 horas Mesmo Assim Né? E principalmente O fato da gente Atender muito fora A gente precisa De um auxílio ainda Maior Para o cliente Né? Então Eu faço questão De tentar Sofrer todas as As coisas Se existir Se existissem Três Carol Seria mais fácil Até agora Eu não consigo Entender Como você consegue Fizer tanta coisa Junto Então 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 vamos lá Você dorme Você dorme né Carol Eu durmo Todo mundo me pede E diz Carol Mas você me manda Eu durmo Quatro horas Por dia Nossa Você tem que trabalhar Muito gente Então Você tem que dar conta Do recado Eu rendo Assim Eu até já fui No médico Procurar ajuda Porque eu falava Assim Nossa Não durmo né Claro que tem Épocas que eu durmo Mais Não é toda vez Que eu durmo Quatro horas Mas O médico me respondeu Que eu sou uma pessoa Eu sou uma ouvida Café A Ju 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 Eu não durmo Muito E eu falo Assim Às vezes Eu tô deitada Mas eu tô Criando Eu tô Viajando Mas eu tô Pensando Naquilo que eu vi No banheiro E que eu quero Colocar É Outra coisa Viajo Eu viajo Muito ligada né É Eu viajo muito Eu viajo Praticamente Toda semana Então eu acho Que isso também é legal Porque eu acabo Conhecendo muitos lugares Que são os lugares legais Né E aí sua referência Quando sua biblioteca Vai borbulhando Né De informação É O meu cliente Acaba me levando Em lugares bacanas Né Por exemplo Quando eu fui No México Eu tive uma experiência Incrível Onde eu conheci A arquitetura mexicana A gente até Se fez de cliente Pra ver Casas Lá Pra eu Entender um pouco A realidade Que é completamente Diferente Eu tive que levar Em consideração Tremores Que acontecem Que legal Então Então É uma interface Né É Muito grande Muito diferente Uma cultura E essa minha cliente Me proporcionou isso Né Ela Eu fiquei lá Alguns dias E conheci Os arquitetos lá São fantásticos São muito legais Mesmo Nesse caso Você faz parceria Com arquitetos De lá Pra dar um auxílio Tem uma coisa Aí pro Rio de Janeiro Gente Ela vai amanhã Pro Rio Tá Outra coisa Aí pro México Né Então Lá Esse caso específico Essa minha cliente Eu já Já tô na segunda Casa dela Né Nesse caso específico Sim Tem o arquiteto Responsável Pela obra Tá Isso é uma outra Dificuldade De trabalhar Fora do Brasil Porque Fora O arquiteto Faz o estrutural Então Isso é muito diferente Né A gente não faz A gente tem um engenheiro Que calcula Então Eu acabo Passando Alguns orçamentos As pessoas não entendem Como que Funciona a arquitetura Aqui Né Lá fora Normalmente Eles entregam Uma questão toda Estrutural Junto Assinando estruturalmente Né Então Eu tenho sim Um arquiteto lá Ele É Responsável Pela obra E A gente faz Ontem mesmo Eu estava numa reunião Em espanhol Eu não falo espanhol Tá Então assim Eu entrava lá Eu saí falando Né Saí falando Fale falando Quando eu fui pra Argentina Também A minha cliente Inclusive Não fala português E a gente foi se entendendo E foi indo E tudo mais Até hoje Hoje eu tô falando No interiores dela Tá Ô Carol Te interrompeu O bom É que A nossa representação É por meio de desenho Né Então Comunicação Apresentou planta Diagrama Croqui Corte Pachado Tá tudo certo Essa é uma pergunta Que me faz Um bastante também Seu engenheiro Briga muito com você Nossa Aqui que é cortou Seu cabelo É É Muito Muito mesmo É Eu No começo Quando eu cheguei aqui Por ser o interior Eu lembro que tinha Muita gente Que falava que as minhas coisas Não ficavam Em pé A minha fama Era que não ficava em pé Elas estão em pé Até hoje Não tive problema Nada caiu Não E agora Eu tô observando Carol Que você tá colocando Até escultura Na faixada Né E aí tem um pilar Pendente Isso E aí Será que cai Ou não cai É Exatamente Ô gente Essa casa gigante Muita gente Perguntou aqui Eu tô até perdendo Algumas perguntas Coloquem na caixinha Tá Pra daqui a pouco A gente tirar essas dúvidas Mas essa casa De 3.700 Na verdade 6.000 Né Métro quadrado Que a Carol falou agora Ela É no bairro Cidade Nova Em Patinga Minas Gerais É Ela foi Se expandindo Né Carol Foi E assim Em Patinga Minas Gerais Estamos fazendo Uma casa dessa E tá É uma casa Assim Realmente Ela impressiona Né Ela Tanto pelo conceito Dela O estilo Dela Que é bem Diferente Né Não tem Essa linha É uma linha Mais clássica Mesmo Quanto pelo Tamanho Né E até Legal Mencionar Que você É uma Arquiteto De linhas retas Que é o que eu percebo Né Volumes Enfim Coisas mais Retilíneas E modernas Né Contemporâneas Planos Planos Então eu vejo Muito essa questão Da volumetria Em planos Enfim E aí Veio essa casa Super neoclássica Sim Eu tinha feito Já algumas Eu já fiz Algumas Neoclássicas Tem uma Na Foz Tem uma Na Bahia Na Bahia Tem algumas É por isso que eu falo Eu acho assim É Eu 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 Sigo o estilo Do cliente Agora eu tô fazendo Uma mega desafiadora Uma redonda Então assim Ó É Uma redonda É pesado É difícil É um desafio mesmo Né Aí é o desafio Das grandes construções Né Quando o cliente Muda o estilo O arquiteto tem que ir Conforme a demanda Dançar conforme a música Né Exatamente Isso aí Vamos mostrar mais alguma Não Vamos ver aqui Eu vou escolher Uma tem tantas gente Vocês nem imaginam Quer que eu mostre essa Quer que eu mostre outra Tô indo na ordem Essa daí Foi uma das Primeiras Primeiras não Foi uma Declive Eu sofri muito Com a questão de declive Né Eu venho de uma região Extremamente plana Plana Né Então Daí eu Eu acho engraçado Né Você vai vendo Coisas regionais Por exemplo A pessoa lá do sul Que tem o terreno plano Ela quer uma casa Indizível A pessoa Que tá aqui Em Minas Ela quer a casa reta Porque o terreno dela Cai em nove metros Então assim A pessoa não vai dar presente Com o que ela tem Isso eu já cheguei Isso é um fato É Sempre quer Assim Lá Lá no Paraná Eu faço Desnível Na própria casa Porque eles querem Não querem que tudo Seja plano E aqui As pessoas Não Vou bater a laje inteira Pra deixar tudo plano Então É São questões Né Mas é você interpretar O cliente Em relação a custo Também Você vai criando Uma experiência grande Em relações a custo Onde você já apresenta E você já fala Custa é isso Ok Né Eu acho que isso também É um pouco Um pouco do mineiro Né O mineiro É uma pessoa muito Não gosta de gastar É muito Então Eu vejo uma realidade Um pouquinho diferente É muito seguro É Então ele quer saber Quanto que ele vai gastar E tudo mais Então eu acabei Aprendendo A sempre mostrar Isso também Né Então às vezes Chega uma pessoa Assim Nossa Carol Mas você vai fazer Uma casa muito cara Suas casas são muito caras Não Existem Eu vou te mostrar Você vai escolher Quem vai fazer Sua casa é você Né Sim Tem uma pergunta Para uma casa grande Assim Seguir um só estilo Pra casa Ou vários estilos Em diferentes cômodos Então Eu gosto De seguir um estilo Tá É Claro que A gente tem Algumas questões Por exemplo Gosseri Questões de interiores Né Ah E o meu sonho É ter um Gosseri Na parede Hoje está tão Na moda Né Você pode Ter ambientes Confrontantes Mas o ideal É que a casa Tenha uma linha Só Né Que a casa Venha No estilo E E Ela siga Mas já fiz Já fiz Coisas clássicas Dentro de coisa Moderna E tudo mais Tem que ter o que o cliente quer O que o cliente gosta E pronto Quem tem que gostar É o cliente Né Não o arquiteto Claro que eu sempre gosto Porque eu acabo deixando Do meu jeito Né Sim Tem a sua marca Né Essa é uma casa clássica Que eu já fiz Há algum tempo Ela está Sendo construída Também tem alguns Elementos clássicos Nem tantos Alguns Outros Não É meio Né Aquele meio Vamos ver Essa aqui Essa Essa fachada Nossa parte Dessa mesma casa Carol Não É a fundo Faz Faz Essa casa É uma Joguaçu Essa daí É uma Casa Com declive Você vai ver No fundo O O O O pessoal Acompanha Então Eu aproveitei O declive É Eu aproveitei O declive Fazendo Os pavimentos Tem academia Embaixo Piscina Com borda Infinita E tudo mais Eu faço Muita casa Para a família Essa por exemplo É uma família De Foz Que cada um Fez uma casa Para o filho Eu faço Muito isso Muita casa Acabo fazendo Muito para a família Cada um Vai ter uma casa E eu acabo Fazendo para todo mundo Quando você veio Do Paraná Cascavel Não é Carol Ou que você Estava morando Em Curitiba Cascavel Eu tive Na minha primeira Pós-graduação Eu tive um professor De Cascavel Eu nunca esqueci dele Mentira Tem óleo Que eu fiz Doricrisel Ele é ótimo Enfim Mas quando você Veio Quando você Veio Os seus clientes Enfim Você conseguiu Nutrir essa relação Com eles Porque eu percebo Que você ainda Projeta muito Para o Sul Projeto Projeto Tem muita gente Também que não sabe Que eu sou do Sul É engraçado Sempre que me manda Por exemplo Um DDD Lá De lá Eu já pergunto Ah, você é de onde? Porque eu sou de Cascavel Ah, é? Nossa É de Cascavel Então assim Tem muita gente Que me procura Mesmo sem saber É Mesmo sem saber Mas eu tenho muito Muito cliente lá Muito Muita obra lá Essa daí é do México Essa é do México Também Declive Eu tenho muitos Clientes com Declive Que acabam gostando Porque Das minhas propostas De Declive Eu acabei tendo Que aprender A fazer isso Porque realmente Era completamente Diferente De uma realidade Que eu vivia E hoje eu amo Hoje eu amo Declive Eu adoro O desafio Virou fichinha É Hoje eu acho Mais fácil A gente resolver As vezes Olha o tanto De movimento Você consegue Recordar Assim Um metro quadrado Essa daí É grande também Essa daí Deve ter Mais ou menos Deve ter Mais ou menos Dois mil metros Alguma coisa assim Nossa Aí gente Essa é no México De culturas Residenciais É com Carol Zancanaro Tá Aqui Vamos dar uma pausa Vamos ler Alguns perguntas Os nossos cachinhos Aqui Fala um pouco Sobre orçamento Dessas grandes obras Você até já mencionou Né É Orçamento É muito complexo Gente Primeiro Vá de região Né Hoje eu tenho Experiência Em muitas regiões Então eu acabo Sabendo mais ou menos O preço Que nem Que nem Meu marido fala O preço do tijolo É o mesmo Em todo lugar Né Então até a fase De levantar Uma obra É É o mesmo preço O que vai diferenciar É o acabamento Tá Ah Os volumes Da Carol Vão encarecer Muito pouco Volume Claro Balança Alguma coisa Mas não vai ser Tão significativo Assim na obra O que vai fazer diferença São os acabamentos É É você acabar a casa Né Você dar O acabamento E isso vai diferenciar Muito o valor Do metro quadrado Muito E isso varia também De acordo com O gosto do cliente Né Sim E outra Talvez você valorize Uma torneira Eu valorizo Um piso Né Então A gente tem De muitos preços Né Muitas coisas Então a gente tem Que se adequar Ao valor De cada pessoa Que ela tem O escopo Que ela tem Para gastar Vamos ver Mais uma Aqui ó Seus clientes Vem mais de qual Meio Eu acho Que é digital Né Eu comecei Muito Eu atendi Muito Uma época Muito Médico E eles Acabavam Acho que Me indicando Também um pouco Em congresso E foi assim Que eu acabei Saindo um pouco Daqui Então Teve uma época Que eu atendi Muito médico Muito médico Continuo atendendo Mas não tanto Como antigamente Antigamente era Jamais E meio digital Com certeza As pessoas Conhecem o meu trabalho Fora Eu faço orçamento Pra fora mesmo Eu faço orçamento Sempre Tipo Já fiz Arábia Saudita Já fiz Pra Egito E eu fico louca Né Quando vem O negócio Croácia Fiz muito Muito Porque é fechado Tem que viajar Pra atender a obra É uma ótima Desculpa É Brincadeira Da parte Mas arquiteto Né A gente ama Viajar Né Amo Vamos ver mais Ainda mais quando Muita qualidade Muito bom É O que geralmente Gera mais erro De compreensão No detalhamento Então gente O que que eu acho O grande problema É as pessoas Não lerem o projeto Né Obrigada Carol Concordo É A gente detalha A gente passa Horas detalhando E o cara te liga E fala assim Não veio O detalhamento Do tal Daí tem que falar Que tá na prancha Tal Do dia Tal Então assim A pessoa Ela quer resolver O que é fácil Pra ela Né Essa é uma grande Dificuldade Hoje Eu tenho sido Um pouco mais Rigorosa Com isso Se isso tá Detalhado Né Claro que às vezes Acaba Que não foi detalhado Tanto quanto Precisava Mas eu falo Olha Olha no projeto Eu detalhei Porque a pessoa O fornecedor Principalmente Ele te liga Querendo resolver O negócio Por telefone Ele te liga Tanto é que eu não Atendo o telefone Isso é outra questão Ele quer na hora Né Ele quer na hora E outra Ele abre aqui E fala assim Então Tô abrindo seu projeto Aqui Deixa eu te falar Entendeu Ah Né Então pra que detalhar Então várias vezes Eu respondo isso Ah, mas pra que eu fiquei Hora detalhando Né Então Eu tenho tentado Deixar o máximo De informação possível E sempre que meu cliente Precisa Eu detalho O que for Faço um vídeo A gente Fazer coisas Faz escopo Faz maquetizinha Explica Né O importante é conseguir Compreender Pra executar Né Sim O Everton Como é a execução Desses ornamentos clássicos Como é o caso Dos capteis Dessas colunas Realmente Eu tô pensando nisso Tá Ó Isso daí, gente Eu fiquei estudando Cada desenho desse Fiquei Né A gente ficou lá Vendo o que a gente Ia fazer E tudo mais Tem várias maneiras De executar isso Né A gente tem Algumas Algumas Fábricas Que te entregam Eles fazem O Como chama Tipo um modelo Assim Uma forma Uma forma E você Faz essa forma Sob medida E tudo mais Tem casos De O André O André Meu cliente Faz Em várias obras Várias 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 Já fez Acho que Umas três Três Moradias Né André Comigo É Ele adora mudar Mas Capitais E tem também Feito de pedra A gente consegue Executar Exportando Tem muitos sistemas Muitos métodos Que a gente pode Estar fazendo Apliques Artesãs Também Né Você vai Sim Artesãs Acabou que você tem que Resolver Vários profissionais Né É Tem muita Muita coisa Claro que cada um Tem o seu Diferencial Né O grau De perfeição Do negócio Também Né Tem Essa eu tô Aquela mais Mais clássica A gente Pinhando um pouquinho Por exemplo A gente Não vai aparecer Nas imagens Mas a gente Tá fazendo Um mosaico Na piscina E esse mosaico Tem todo um desenho Né E a gente Tá com Problemas de Fornecedor Aqui De Brasil Né E Daí eu tô tendo Que importar Isso Então é uma Questão Assim Dá trabalho Mas vale a pena É diferente Eu falo que eu não Gosto do normal Eu não gosto Você vai ver que Minha casa é muito Diferente uma da outra É diferente Que eu digo No sentido Eu sempre busco Novas soluções Novas ideias Novas Novas Tipologias Bacana Carol Vamos pra próxima Como você faz Pra acompanhar As obras Em outros estados Dormindo pouco Ou respondesse Gente Dormindo pouco Viajando muito Toda semana É Viajo bastante Claro que Por exemplo No México Eu fui uma vez Possivelmente Debrir mais uma A gente acaba Não indo tanto Então Essas reuniões Online São muito Importantes Tá Elas acontecem Muito Muito De conhecer Eu gosto Eu gosto Eu gosto muito De ir no começo Pra eu conhecer A pessoa E o terreno Que eu vou projetar Então normalmente Essa visita Eu faço Quando eu vou conhecer Normalmente Agora Agora com essa Né Essa pandemia Pode falar Não Pode continuar Depois Eu te pergunto Nessa pandemia Eu acabei Fazendo alguns projetos Sem ir no local Mas com certeza Agora sim Que passar Eu devo Devo estar voltando E ir conhecendo As pessoas melhor E tudo mais Às vezes o cliente Ele te chama Antes dele comprar O lote Pra você avaliar Sim Eu adoro Eu adoro É Eu adoro Porque eu acho assim O lote É super essencial Às vezes você acha Que você tá comprando Um lote legal E tinha outro Bem melhor A gente tem questões De solares De sol Que são muito importantes Questões de vista Tem muita coisa Que o cliente Não enxerga Então não deixa Pra pegar o seu arquiteto Lá Lá E outra Prazo, né gente Vamos ajudar Toda a questão Criativa É muito complexa Você não consegue Dar data Pra sua criação Né? Sim Isso é complexo É difícil Se você não acertou O cliente na primeira Você vai ter que fazer Outra proposta Então assim Você tem que ter um tempo Eu falo que pelo menos Três meses Pelo menos Pelo menos Três meses Pra você Conseguir digerir Bem uma casa Sim Então eu ia até Te perguntar Em relação A anteprojeto Que seria A parte que o cliente Recebe Aquele sonho De projeto E vai avaliar Você estipula Em torno de Três meses Eu estipulo Três meses Pra uma casa Mínimo Tá? Tem casas Que levam Mais tempo Seria Mais tempo Eu considero Não Eu considero Assim Se você olhar O meu escopo Do meu contrato Ele vai dar Três meses Tudo Mas tudo Depende Do ok Do cliente Então eu sempre Vou contar A partir do Aceite Do cliente Trinta dias Quinze dias Então Eu tenho Esse A partir do Aceite E esse Aceite Que vai Estendendo Às vezes Por exemplo Às vezes O cliente Não sabe Não sabe O que quer Às vezes Ele muda De ideia Então Tem toda Essa parte É a Glaucia Quando ela vai Apresentar Faz a gente Chorar E ela Concorda Com tudo Né Glaucia O Glaucio Que é o problema Do negócio Vamos ver Aqui Mais uma Pergunta Carol No início Da sua carreira Dentro do mercado Imobiliário Quando você chegava Projetos mais pontuais Aí cortou Não deu pra ler A pergunta toda Gente Deixa eu ver Que hora Gourmet Cozinha Dormitórios E aí cortou Enfim Eu não consegui Compreender Vamos pular Alguma dica Para trabalhar Com desníveis Sou recém formada E tenho bastante Dificuldades Isso é interessante É Deixa eu ver Alguma Dica Gente Você tem que pensar Na planta Já em 3D Entendeu? Não tem jeito Você já tem que ir Colocando Nos níveis Vendo O que o cliente Está disposto Se ele quer Se ele quer um jardim Integrando Se ele não quer Você já tem que pensar Você tem que ir planejando E já imaginando A casa Crescendo Os planos É Os planos Basicamente é isso Hoje eu tenho Muita facilidade Eu não tinha Hoje eu tenho muita Eu enxergo Eu olho o terreno Às vezes a pessoa fala Meu Deus Que pirambeira Eu falei Ai que legal Que vai virar Que legal Então Eu também acho Essa exploração De níveis Muito Bacana Que possibilita N possibilidades Diferentes de uma Casa plana Na faculdade A gente orienta Os alunos Para quem não me conhece Sou professora Então os meninos Chega num momento De projetar Habitação Trabalho E a gente sempre Estimula Eles a um lote Com curva Com desívio Com a topografia Acidentada Às vezes nem tanto Mas enfim E aí é a hora deles Suarem camisa Então a gente indica Fazer sempre maquete Tem que fazer Tanta maquete virtual Mas também A maquete Que você toca E aí você pega Caixinha de Enfim Passa de Desse recorte E vai montando Eu já trabalhei Com o Lego Com várias coisas No começo Para eu entender Os planos Hoje Tem mais facilidade Né? Mas assim Eu lembro A gente Olhando Os planos Sabe? Você vai imaginar Desmontando É Daí pega a planta E corta E assim É E é interessante Às vezes chega o aluno E fala Consegui Professora Então vamos ver Eu tô aqui Você tá sabendo Que essa pessoa aqui Vai cair num buraco Apresentação Não tá certa E aí Vai estimulando Vou comer Eu tô no carinho Vai estimulando A gente Desenvolver Essa habilidade É Você acaba Criando E quando você Bê Você já Imagina Tudo É É É só Questão De De Treinando Mesmo Isso aí Tudo que é difícil No começo Fica fácil Depois Né? Sobre equipe Dividir tarefas Bom Equipe Minha equipe É maravilhosa Me ajuda muito Muito mesmo É Claro que toda parte Assim De criação Passa por mim Né? Não tem Eles me ajudam Me ajudam muito Tá? Já tem gente Que tá bastante tempo Comigo E Dividir tarefas É difícil Ainda mais longe Sem ter o ponto físico Desde que Eu acabei Me mudando E acabei Fechando o escritório Por questões Né? Da pandemia É Então tá todo mundo Hoje trabalhando Em casa Mas assim Que isso passar A gente vai ter um ponto De novo E tudo mais É Não é fácil Né? Dividir tarefas Seis anos A Janine Exatamente Não aguento mais Seis anos Seis anos Você já tá Filho da Carol Filho da Carol É A Janine já é No Brasil Me ajuda muito É madrugada É madrugada É fora do horário É arquitetura Gente Não adianta É isso Né? É Vida real Às vezes A gente fala assim Os alunos reclamam muito Ah, eu tenho que dormir Ah, correria Mas assim A vida de escritório Ainda mais assim Você que tem Né? Muito cliente É intenso E a gente tem que abrir mão De algumas comodidades Né? É Eu falo assim É muito Muito complicado Por exemplo Você tá viajando Você tem que resolver O problema da pessoa Não tem como você se desligar É Você tá viajando Chega uma pessoa do seu lado E fala assim Tu pensa num projetinho Não sei o que Não sei o que lá Você tem que fazer um projeto lá Entendeu? Então assim Tudo gira em torno Da arquitetura Eu já passei por níveis de estresse Assim Por exemplo De eu chegar A pessoa falava Hoje Ela me pediu uma dica Né? Não Hoje Hoje eu já sei lidar com isso Mas A gente funciona Na base da arquitetura 24 horas Né? Então Isso acaba sendo um pouco Cansativo É natural Hoje Eu sei lidar com isso Né? Mas A gente trabalha muito Arquiteto trabalha muito É Essa dica aí Ó De ouro Como corrige tantos projetos? Então Hoje eu tenho Uma equipe Também Que ela já faz Essa Né? Já me ajuda Mais na correção Tá? É Claro Que Eu não consigo Corrigir tudo Questões técnicas Ah Eu participo Hoje muito Da parte Criativa Né? A partir do momento Que se torna criativa Entra pra parte técnica Do escritório Né? Então A Bress Janine Já sabem Como Vai proceder Como vai fazer Quando tem dúvida Eu já dou Uma autoridade Né? Pra eles Assim E Se aparecer alguma coisa Se tiver alguma coisa É Arquiteto não dá dica O que mais escutamos É Alguém Fazer no Instagram Live Com você México Adorei É Mas assim Gente Basicamente Corrigir Projeto Eu corrijo O máximo Que eu consigo E Mas eu já tenho Uma equipe Bem legal Bem bacana Que já Onda por si Só Gente Tem mais Tem mais Perguntas Sobre equipe Como dividir tarefas Com equipe A Carol já Já mencionou Né? Aí tem uma pergunta Aqui Diferente Nesses anos de experiência Tiveram projetos Para famosos Alguém da mídia? Já Já Ah Tem um Inclusive Que eu tava Fazendo E que eu não sabia Nem pra quem era Uma coisa Meio surreal É Ah Tem 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 Alguns Tem Alguém Alguns da mídia Pra Não é Vou colocar você Na live Bress Quer participar Bress É Quais Softures Gente Softures Tem muitos Né? Eu uso Pra mim Ainda Eu sou a véia Do AutoCAD Não adianta Né? Eu falo Que eu até Eu acho que ele ainda Vai perdurar Por muito tempo Morro de medo De tirarem Meu AutoCAD Porque eu faço Até convite Em AutoCAD Entendeu? É Eu já desenhei Chá de lingerie Não sei o que Desenhei No CAD Mas Uso muito CAD Questões Do SketchUp E tudo mais Né? Uhum Vamos ver Mais uma Ó Janine aqui Ó Natália Ela não dorme Agora é uma reclamação Tá Carol Não manda Eu pego Carol Ó Eu falo o seguinte Não quer falar comigo? Deixa no silencioso Que eu vou ficar falando Com você A Natália mesmo Essa semana já voltou Que eu vou mandar mensagem Eu mando mesmo Ô gente Tá muito legal O nosso bate-papo Só que a live Tá acabando Senão a gente vai ser Desconectada Coitada Só se a gente voltar Se vocês quiserem continuar A gente encerra essa Eu tenho que agradecer Eu tenho que falar Da minha equipe João Débora Janine Jô Todo mundo Que me ajuda Todo dia E E aí vai Bressa Janine Que bom Pessoal Muito, muito, muito Obrigada Tá? Foi assim Foi ótimo Esse bate-papo Conhecemos mais Da Carol Você nem mostrou Minhas 50 casos, Natália Nem mostrei A gente vai ter que marcar 15 lives Eu avisei, tá? E não era Sabe quantas fotos Eu tenho de projeto dela? Gente, 98 Pietra Eu tenho que falar da Pietra Meu marido tá falando aqui Pietra Pietra me ajuda, gente Ela sabe o que é Escada, elevadora Sabe ver planta baixa A minha filha arrasa Não tem jeito Ela não ser arquiteta Eu tô doida Pra eu colocar ela No autocad Rapidinho Ela já vai Ela vai ser aluna Nota 10 Na sala, né? Ela vai saber tudo De arquitetura Adorei todo mundo Que tava aqui também Eu também adorei Ela tá Que gracinha A Pietra é amiga da Luísa, gente A minha filhinha mais velha É Foi aí que a gente se conheceu Né, Natália? Sim Carol Carol, muito, muito, muito Obrigada por você Embarcar nessa aí Comigo Pessoal, eu espero Tá trazendo pra vocês Muito conteúdo de valor E assim Foi um prazer Tá hoje com a Carol Essa pessoa Adorável Engraçada Eu rio tanto dela É tanto meme Legal Enfim Carol, muito obrigada mesmo Desejo muito sucesso aí Pra sua profissão Mais sucesso Obrigada Galera Até a próxima É, não Todo mundo fica É normal Depois passa Aí a gente gosta E quer fazer outra live Tá? Semana que vem vai ser mais Semana Até a próxima Até a próxima